Olá, sejam bem-vindos ao canal Daniel Duarte. Hoje estou aqui para falar para vocês a respeito das músicas. Antigamente, ouvia-se muito os hinos sacros, ou seja, aqueles hinos antigos, aqueles hinos que é conhecido por alguns crentes como hinos de velhos, ou seja, hinos atrasados. Mas, a comparar os hinos antigos, da década de 80, para os hinos atuais, os hinos atuais são verdadeiramente hinos que não movam a Deus. Um cristão verdadeiro, um servo de Deus verdadeiro, logo que ele ouviu uma música conhecida como música, os hinos dos cantores atuais, vai perceber que estes hinos não passam de apenas louvores para o ego do ser humano. Se nós formalizar a letra de alguns hinos, de algumas músicas evangélica gospel do dia de hoje, são muitas delas misturadas com heresias. E, algum destes cantores não tem o Espírito Santo, não tem a verdade de Deus em seus corações. Por isto que são hinos carnais que louvam a criatura, que louvam o ego do ser humano. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Amós, se nós for abrir a Bíblia aqui, nós vamos observar o que Deus acha desses hinos da atualidade. Não na sua totalidade, mas na sua maioria, os hinos de hoje não são como os hinos de antigamente. No livro de Amós, o capítulo 5, o versículo 23, Deus tem uma palavra para estes cantores gospel, ou seja, estes hinos da atualidade que não passam apenas de shows, apenas de entretenimento e não de adoração ao Deus verdadeiro. Amós, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim, Afasta de mim, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então, vemos aqui que Deus rejeita esses tipos de louvores que não louvam a sua santidade, que não louvam a sua santa palavra. E estes cantores, na sua maioria, cantoras e cantores, são falsos profetas disfarçados em cantores evangélicos. E muitos crentes têm eles como ídolos, ou seja, têm eles como um grande servo de Deus, serva de Deus. E acabam não vendo que estes homens, estas mulheres, que se diz cantores servos de Deus, são verdadeiros falsos profetas, são pessoas mercenárias que só querem o dinheiro. E, para entrarem em seus shows, que eles fazem shows, na Bíblia não tem parte nenhuma que apoie show evangélico, ou show gospel, não tem isto na Bíblia. É uma heresia, pode-se dizer, assim, de antemão. Pois, bem, a Bíblia Sagrada tem um conselho para todos aqueles que querem louvar a Deus, glorificar a Deus. Em Colossenses, o capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim, Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admonstando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cânticos espirituais, que falam da espiritualidade, que falam sobre a santidade de Deus, a beaveturança do cavalo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a qual muitos hoje, que se diz crentes, estão deixando de lado esses antigos hinos, hinos conhecidos como hinos sacros, santos, que a Bíblia taxa eles de hinos de cânticos espirituais. O apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, o capítulo 5, Efésios, capítulo 5, e o versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e samoldeando ao Senhor no vosso coração. Este é a verdadeira adoração, ou seja, esta é a verdadeira adoração. A adoração de cânticos espirituais. Se queremos louvar a Deus, não desprezamos os hinos da harpa cristã, alguns hinos da harpa cristã, do cantor cristão. E tem muitas fontes de hinos espirituais que louvam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Deixamos de lado essas bandas gospel, deixamos de lado esses hinos atuais, que não louvam a Deus, e sim a criatura, e sim aos bens materiais, e sim aqui a terra, e vários tipos de ritmo, que totalmente são mundanos e profanos. Quem ouve esse tipo de hino, e quem canta esse tipo de hino, na verdade não passa de um crente, de uma pessoa mundana, que gosta de ouvir a melodia e não de meditar, se está de acordo com a palavra de Deus. Se não é de acordo com a palavra de Deus, é outro evangelho. E se é outro evangelho, a Bíblia diz que é um evangelho maldito. Livro de Gálatas, o capítulo 1, e o versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Então esses hinos que trazem letra, que trazem mensagens subliminares, ou seja, trazem heresias por trás de um canto, que aparentemente a melodia é bonita, ninguém repara na letra dessas canções, dessas músicas, e acabam cantando e louvando a criatura, e louvando a criatura no lugar de louvar ao Criador. Cumprindo assim o que diz a Escritura Sagrada, o livro de Romanos, o capítulo 1, o capítulo 1, e o versículo 22 a seguir. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis. De aves, de cadrúplides e de répteis. E aqui diz o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esses hinos louvam a criatura e não louvam o Criador. Queremos louvar a Deus? Adorar a Deus? Adoração a Deus é em espírito e em verdade. Não é para aparecer para o próximo, mas sim para glorificar a Deus. É isso que o Pai procura. Livro de João, Evangelho, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que a Senhor adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram adorem em espírito e em verdade. Digo-vos uma coisa interessante e muito verdadeira. Como uma pessoa sendo carnal pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Vai tender para as tendências carnais, pecaminosas, e vão até orar, ou seja, vão optar pelos hinos mundanos e profanos. Mas temos o padrão das escrituras sagradas como hinos espirituais, cânticos espirituais, para não ser ajeitados pelo Deus Todo-Poderoso. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, olha o que diz. Aqui tem o padrão para a música que você quer ouvir, para o hino que você quer ouvir. Se é um hino em ritmo, como tem vários tipos de ritmo, ritmo de rock, ritmo de rap, como pode um crente verdadeiro, um servo de Deus, aquele que quer obedecer a Bíblia, o Evangelho verdadeiro, aderir a esse mundo gospel, de vários tipos de ritmo de música, na verdade, não é um verdadeiro servo de Deus. Se quer ser, está sendo enganado. Temos o padrão bíblico. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, vemos aqui, se este hino tem esse padrão, quando se diz, tudo o que é verdadeiro, será que esse hino é verdadeiro? Ou seja, traz uma verdadeira adoração? Essa música gospel? Pergunte a você mesmo, aí na sua casa, nesse CD que você tem na sua casa. Tudo o que é honesto, será que esse hino é honesto? Lova, a honestidade, fala do que é honesto. Tudo o que é justo, será que esse hino é justo diante de Deus, diante da sã doutrina, diante da santa palavra de Deus? Tudo o que é puro, será que esse hino é puro? Lova a santidade, a pureza de Deus? Tudo o que é amável, será que esse hino traz amor, traz afeto ao amor de Deus, ao coração do ser humano? Tudo o que é de boa fama, será que é de boa fama esse rap que você ouve dizendo que é de Deus? Tem letra evangélica, tem parte da Bíblia, será que é de Deus esse rap, esse rock, esse forró gospel? Será que é de boa fama? É uma boa fama? Na verdade, se há algum louvor, ou seja, se isto louva a Deus, nisto nós devemos pensar e glorificar. Então, eu quero vos dizer que as músicas da atualidade, em conclusão, não são de Deus algumas, na sua maioria, porque muitos cantores não têm o Espírito Santo, não têm o Espírito de Deus. Na verdade, são falsos profetas disfarçados de cantores evangélicos. Tome cuidado, leia a Bíblia e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por assistir mais um vídeo no canal Daniel Duarte. Até a próxima!